Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar os petardos Danger. São da Black Scorpion. Vêm caixas de 10 unidades. Categoria F3. A caixa tem 12 gramas de matéria ativa. Produzidos em 2019 pelas Chile Fireworks. Caraca, como é bem grande? Tem a referência CLE024. Cada petardo tem 1,2 gramas. São muito grandes. Bora então lá testá-los e ver como é que isto corre. Já, não são por aí além. Ao próximo. Já, não são muito potentes para o tamanho deles. 115.9 decibis até agora. Temos aqui mais 3. Para abrir. Então que história é que estes fazem? E aí pessoal. Não são muito fortes. 115.9 é o máximo registrado. Como viram são muito grandes para o efeito que fazem. Se gostarem do vídeo também não se esqueçam então de deixar o vosso like. Até ao próximo vídeo. E aí pessoal. E aí pessoal. E aí pessoal. E aí pessoal. E aí pessoal.